Gilson, prazer em poder participar dessa sua festa, quando você completa mais um ano de vida. Eu quero dizer que para mim tem sido motivo de muita alegria poder ser seu amigo durante esses longos anos, desde a nossa juventude. E eu quero desejar para você muitas e muitas felicidades, que Deus continue abençoando sua vida. Esse é o desejo meu e também de Beatriz, que nós amamos você, juntamente com os seus familiares, com a Elza, com os meninos, que você possa desfrutar sempre dessa bênção maravilhosa que Deus tem te dado todos os dias da sua vida. Eu quero lembrar com você um período muito interessante, pelo menos para mim, na história da nossa amizade. Lembra do GGS, Gilson, Getúlio, Guimarães e Sérgio, as nossas viagens missionárias, viagens evangelísticas, que fazíamos por várias cidades do norte de Minas, Bola Bela, Várzea da Palma, São Francisco, enfim, todas aquelas cidadezinhas ali, a gente íamos para lá com o desejo de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação àquelas pessoas. E esse período foi muito marcante para mim, porque ele determinou mesmo a minha chamada ministerial e eu agradeço muito a Deus por ter podido participar daquele período e levar a mensagem do Senhor para aquelas pessoas. E ir lá naquelas cidades, cantar e pregar foi muito bom para mim e eu creio que para todos aqueles que conosco estavam também. Alguns já partiram para a glória, mas nós estamos aí na luta e eu quero te desejar muitas felicidades e que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, abençoando sua família e abençoando ricamente também o seu ministério. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz, que Deus te dê muita saúde, para que você possa continuar cuidando do rebanho que o Senhor tem colocado aos seus cuidados. Deus te abençoe.